Dizem que quem procura achar, achar, eu não sei Acho que o que eu tremei é deusar, deusar, como é o teu Porque tu és do jeito que eu sempre vim sonhando, e bom ser o teu mimado Te quero, te quero, mozinha dos sonhos Te quero, te quero, mozinha dos sonhos Fala a verdade e não é brincadeira, falando ser e juro nem me que não é mopela Vem cuidar desse pouco, vem ser a dona desse moço Te quero em toda minha vida e quero que faças parte do meu mundo Porque tu és do jeito que eu sempre vim sonhando, e bom ser o teu mimado Te quero, te quero, mozinha dos sonhos Te quero, te quero, mozinha dos sonhos Oh, 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 oh Te quero, te quero, mocinha dos sonhos 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 Te quero, te quero, mocinha dos sonhos